Saudade Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou nesse feito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu nessa solidão Sem ver alegria o que me alivia São meus tristes ais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou Desabrochou e logo morreu E logo morreu nessa solidão Sem ter alegria Sem ter alegria O que me alivia O que me alivia São meus tristes ais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Não verei jamais É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais 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 Jamais